Música Hoje nós estamos direto da reunião que o Sebrae organizou junto com as entidades do setor. É uma honra receber na Web TV do e-commerce Brasil o presidente do Sebrae Nacional, que é o Afif Domingos. Afif, você tem feito ao longo das duas últimas semanas uma série de postagens no seu Facebook. Falando sobre o convênio 93 e o impacto que ele está tendo sobre as pequenas empresas. Qual é a sua percepção referente aos impactos e o que o Sebrae está fazendo em relação a isso? E mais, como é que a micro e pequena empresa do varejo online pode participar junto com o Sebrae desse movimento? Perfeito. Bom, as consequências são típicas de ações de exterminadores do futuro. É verdade. Se queriam exterminar o comércio eletrônico entre os pequenos, isso foi feito com requintes de crueldade. Verdade. Não só tributária, como absolutamente burocráticas. Desrespeitando, inclusive, a legislação. A lei complementar 123, que regula e regulamenta o tratamento diferenciado da Constituição. Como uma resolução pode atropelar uma lei complementar e a própria Constituição. Portanto, desrespeitou-se o princípio do simples. E o que era simples se tornou extremamente complicado. No comércio eletrônico, quando você está vendendo e já está recolhendo o seu tributo dentro do simples, criaram aí as obrigações de você se inscrever em todos os estados do Brasil, seguir a legislação de cada estado, para recolher lá no outro estado a diferença do imposto. Quando, na verdade, hoje o mundo digital nos permite usar os sistemas integrados. E o que preferiram? Ao invés do mundo digital, nós ainda estamos num mundo medieval em termos de recolhimento de tributos. É verdade. A FIFI, como é que o pequeno empresário de Santa Catarina, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, pode participar junto com o SEBRAE desse movimento? Olha, eu acho que é ir por rede social. Por rede social. Eu acho que nós temos que usar as redes sociais, enquanto nós promovemos as negociações, juntamente com as entidades representativas, nós temos que ter uma mobilização por rede social de todos aqueles que têm que dar um grito contra esta burocracia paralisante da atividade empresarial no país. Nós temos que buscar uma política do bem mais simples, que é o projeto, hoje, do próprio governo federal, eu presido o Conselho Deliberativo do bem mais simples, para implementarmos este tipo de ação. Portanto, a sociedade tem que se mobilizar contra esta burocracia ultrapassada. O Brasil é complicado e nós temos que tornar o Brasil muito mais simples. Muito obrigada, Fifi. A gente fica por aqui. Até a próxima WebTV.